Você já viu um morcego se alimentando de sangue? Eu vou mostrar nesse vídeo pra vocês e vou explicar rapidinho o que acontece. Então, presta atenção. Gente, olha aí. Esse morcego é o desmodus rotundus, tá? É um morcego hematófago, ou seja, ele se alimenta de sangue. Nem todos os morcegos se alimentam de sangue, tá? Muitos são insetívoros, fungívoros, nectarívoros ou psívoros. Ou seja, se alimentam de frutas, insetos, peixes ou do néctar, tá? Vai depender. Mas existem os hematófagos. No caso, aqui no Brasil, em áreas rurais, nós temos muito esse tipo de morcego. Vejam do lado direito, aqui em cima, o que ele faz no animal. Os animais bovinos ou equinos, né, que estão em área rural, normalmente bovinos ou equinos, eles apresentam essas manchas de sangue, tá? Na saliva desse morcego tem um anticoagulante e um analgésico. Então, o animal não sente que está sendo mordido por esses animais. Lembrando que o morcego morde. Ele vai causar uma pequena escoriação, onde vai ficar vazando sangue e ele volta a se alimentar ali. Então, é isso. Nesse slide do meio, aqui, nesse slide do meio, você pode ver o morcego lambendo ali o sangue. É assim que ele faz nos animais, tá? Muitas pessoas acham que o morcego pica. É igual em filme, né, que o vampiro, o morcego vai lá, gruda e fica sugando o sangue. Não. Ele faz uma ferida e depois ele fica lambendo o sangue, igual vocês estão vendo aí nesse vídeo. É um vídeo muito legal, acho que é lá dos Estados Unidos esse vídeo, não sei exatamente de onde é. Mas ele explica legal, muito certinho, como que os morcegos agem, tá? Então, é dessa maneira aí. Se você tinha curiosidade para saber como que seus animais são atacados, como que eles pegam a raiva, é de morcegos contaminados. E se você tiver mais interesse em saber como notificar uma doença que esteja acontecendo nos seus animais, ou como notificar a raiva, por exemplo, né, caso seus animais tenham morrido, eu tenho um vídeo aqui no canal, eu vou deixar aqui no card ou na tela final para vocês. E eu também tenho um vídeo sobre raiva em herbívoros, ou bovinos, equinos, ou qualquer outro animal de produção, tá? Dá uma olhadinha aqui no meu canal. Se inscreve e deixa o like se esse vídeo tirou alguma dúvida sua ou matou a sua curiosidade, tá bom? Até a próxima, tchau, tchau!